Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal pra falar do último jogo do Grêmio na temporada dentro da nossa casa, do último jogo de Luizito Soares com a nossa camisa dentro da arena. O jogo que tá marcado pras 18h30, 6h30 da tarde ou da noite, como eu queiram, contra o Vasco. Grêmio tem que ganhar do Vasco pra ainda confirmar essa vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, mas já a partir das 4h da tarde, a partir das 16h, eu abro a transmissão da jornada do Bagé direto lá da arena com todas as informações, com o repórter espalhado por todos os cantos e com a confirmação de sequência pra alguns jogadores. Casos do goleiro Kaique, que segue no time titular, e também do garoto Natan Fernandes, a joia do Grêmio, que seguirá no time titular. Vamos falar disso depois da vinheta. Esse vídeo pra Zappay, o aplicativo que vai facilitar a vida de quem tem carro, moto, caminhão, tá, se atrapalhou lá, com questão de multa, IPVA, licenciamento, vai aqui na descrição do vídeo, clica nesse link, aí tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zappay, vai utilizar o cupom BAGÉ20, vai ganhar 20% de desconto em toda a negociação, e se tiver alguma multa em aberto que tá por vencer e que tu nem sabe e que a equipe da Zappay vai descobrir pra ti, tu pode colocar junto nesse bolo todo, além dos descontos dos 20% com o cupom BAGÉ20, tu ainda pode parcelar em 12 ou mais vezes no teu cartão de crédito. Descrição do vídeo, clica no link e baixa o aplicativo da Zappay. Vamos lá, o Grêmio tá definido, né? Tem uma pequena dúvida que o Renato pode mudar aí, mas tá definido com o Kaique no gol, Fábio, a dupla de zaga com Bruno Alves e Kahneman e o Reinaldo lá na esquerda. Aí tem a ausência do Carbagem, que tomou o terceiro cartão amarelo, mas o Grêmio tem a volta do Pepe, que entrou no segundo tempo na última partida e jogou o fino da bola contra o Goiás. Então, Pepe, Vila Sante e Cristaldo. Natan Fernandes e Soares estão garantidos. A dúvida é se começa o Galdino ou começa o Ferreira, porque o Galdino pode tá fazendo as últimas partidas dele com a camisa do Grêmio, não sei se o Grêmio vai renovar o contrato, a permanência dele em Porto Alegre. E o Ferreira tá fazendo as últimas partidas com a camisa do Grêmio, porque ou ele vai pro São Paulo, ou ele vai pro Corinthians, ou surge um outro clima interessado de fora do Brasil, mas o Ferreira não fica na próxima temporada aqui. Então, se por um lado eu tô gostando da permanência do Kaique e principalmente do Natan Fernandes, esse menino merece terminar esse campeonato brasileiro como titular do Grêmio, mostrando que ele tem capacidade de seguir titular na próxima temporada e ser um dos grandes destaques do Grêmio, o goleiro Kaique ganha uma sequência importante pra ele mostrar que ele tem que ficar na próxima temporada, porque o contrato dele tá próximo de acabar. Então tem uma série de definições, mas a principal delas, o Grêmio precisa ganhar do Vasco. Tem uma super festa montada em agradecimento a essa passagem maravilhosa do Gênes Soares. Vou até mostrar aqui na tela, tem uma foto aí das máscaras que serão distribuídas entre os torcedores. Nós teremos hoje lotação da Arena. Contra o Corinthians já foram mais de 51 mil torcedores. A expectativa hoje é que passe dos 54 mil torcedores pra esse último jogo do Grêmio dentro da Arena, pra esse último jogo do Soares com a camisa do Grêmio dentro da Arena. Porque o Soares tá pendurado, se ele tomar o terceiro cartão amarelo, se quer ele joga na última partida no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Inclusive, o Soares, que não é de falar muito, vai conceder entrevista coletiva hoje depois do jogo. Não vai falar o Renato, o Renato vai gravar depois nas mídias sociais, oficiais do Grêmio, depoimentos sobre o jogo, mas vai falar Luizito Soares. E na bancada, além do Renato, vai estar junto lá toda a diretoria. O presidente Alberto Guerra, o vice-presidente de futebol, Antônio Brum, enfim, todos aqueles caras que trabalharam, inclusive, pra trazer o Luizito Soares. E eu nunca esqueço, né? O Paulo Calef, que não está mais na gestão do Grêmio, mas que na época era vice-presidente de futebol e que trabalhou também pra ajudar nessa vinda do Luizito Soares. Por justiça, ele tem que ser citado. Agora, tudo isso é muito bonito, mas nós temos que ganhar do Vasco. Hoje, o principal ponto desse apoio total, claro que tem essa cereja do bolo, desta comemoração pela passagem do Luizito Soares com a camisa 9 do Grêmio, mas, independentemente de qualquer outra situação, nós precisamos ganhar do Vasco da Gama, que é pra gente pensar, definitivamente, não na quinta ou sexta colocação, mas sim no G4 do Campeonato Brasileiro. Porque se nós começarmos, na próxima temporada, na quinta ou na sexta colocação, vai nos dar pra Libertadores. E aí tem duas partidas eliminatórias, e o nosso ano já começa muito mais cedo. Então, tem essa complicação, sim. O Grêmio já jogaria, acho que, 20 ou 21 de fevereiro, na primeira fase de pré-Libertadores. Não é fácil. Aí, se tu tropeça ali em duas fases, tu já cai e vai jogar lá a Sul-Americana. Enquanto, se tu entra na fase de grupos direta, daqui a pouco tu tropeça no primeiro jogo, mas tu tem tempo ainda de arrumar a carruagem e seguir vivo na Libertadores pra passar pra uma próxima fase. Então, nós precisamos ganhar do Vasco pra o G4 do Campeonato Brasileiro. E aí, claro, comemorar também, agradecer essa passagem fantástica desse ano que teve o Luizito Soares por tudo que ele fez com a camisa do Grêmio. E por que não, né? Torcer que hoje o Marco Antônio Pereira narre mais um gol do Luizito Soares. E hoje, como é despedida e tal, eu vou quebrar o protocolo da minha camisa da sorte e eu vou fazer o jogo com a Tricolor, porque eu acho que em casa a gente tem que jogar sempre com a Tricolor. Esse é o meu pensamento. Deixa o teu like, te inscreve no canal, espalha pra todo mundo que a partir das quatro da tarde tem a abertura da transmissão da Jornada do Bagé direto da Arena. E eu te espero lá pra gente comemorar essa despedida do Soares, o nosso último jogo em casa no Campeonato Brasileiro, mas uma vitória contra o Vasco da Gama. Até daqui a pouco. Te espero a partir das quatro direto na live da Jornada do Bagé aqui no YouTube. Até daqui a pouco.